Que bom ter você aqui. Que bom ter você aqui. Ai, meu Deus. Trouxe sua sunga? Claro. Eu nunca saio de casa sem minha sunga. É verdade. Eu nunca sei o que vai acontecer. Eu nunca saio sem meu fidental maravilhoso, que depois eu distribuo pras pessoas entenderem o que se passou no programa. Marcos Mião, eu já começo com você tem 30 segundos pra defender a sua estadia aqui no programa. Brasil, eu gostaria muito que vocês pegassem o telefone e ligassem agora e defendessem. Eu tô vivendo a minha verdade aqui. O Brasil tá vendo. Eu não tô jogando jogo, eu não tô criando papel. Eu tô vivendo, sendo eu. E eu quero me divertir. Se eu ficar, eu juro que aí vocês vão ver o que vai acontecer. Aí é que vocês vão ver eu ficar muito louco. E eu vou botar pra ferver nesse negócio todo. Então me deixe aqui, por favor. Volta, 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 volta pra eu ficar. Ok. Muito obrigada, Marcos Mião. Permanência maravilhosa. Apresentador de reality, né? Eu já ouvi essas frases mil vezes. O Brasil tá vendo. Brasil, se eu voltar, aí sim eu vou virar esse negócio do avesso. Não, e eu vou ser o mesmo, vai ser o quê? Uma cabra? Exato. Essa coisa, eu vou ser o mesmo ali. E por que que não virou do avesso antes? Isso ameaça quando vai embora. Agora, Mião, quando eu te chamei, você não tava nesse momento maravilhoso. Você tava passando perrengue. Você tava desempregado, vendeu seu jatinho, tinha só um adfume de uma mansão. Quer dizer, eram momentos muito difíceis pra você. Só que isso fez com que você tirasse todas as minhas piadas sobre desemprego. Que você queria muito fazer. Não eram grandes piadas, mas era tipo assim, qual é a pior coisa de sair da Record? A pior coisa de sair da Record? Você não tem mais a Record pra ir. Porque a pessoa sai da Record, o ator da Globo, vai pra lá, põe o mega hair e faz uma novela bíblica com o Henrique Cristo. Quer dizer, são coisas que você me tirou essa capacidade de fazer. E você continua rico, mas se dinheiro fosse suficiente, o Faustão não tava preocupado com o VGTS. Então é importante pensar. Sem dúvida nenhuma, são coisas pra gente pensar. É que a Record paga mal, né? Ou não? Depois a gente vê, vamos ver, vamos falar. Agora você fechou com a Globo logo no momento em que a Globo está fechando. Mas ninguém me avisou? Mas tudo bem, eu sou bom de fechar as coisas. É verdade. Eu fiz uma temporada do Ídolo só. O Rodrigo Faro fez umas 10. Ele falou, pô, vamos por o Mion, fiz uma, acabou. Porra! A primeira Fazenda que eu apresentei também era pra acabar. Só que devido ao tremendo sucesso, aí eles renovaram. Mas também era a última temporada. Então tudo bem, eu tô acostumado a chegar quando tá acabando e renovar. E é isso que a gente vai fazer aqui também. E é isso que a gente vai fazer. É isso que a gente vai fazer aqui, eu tô aqui pra isso. E você tem uma família incrível. Obrigado, você também. Obrigada. Mas eu doei a Clara, sabia? Ah, me ofereceram uma calçadinha, um tênis foda desse, eu não vou doar a criança, querida. Ela que entenda onde vai morar. A gente tá sempre uma deslumbradinha, não dá não? Quando faz sucesso. Cara, eu acredito que sim. Não necessariamente uma deslumbrada gigantesca. Mas é que eu tive muito sucesso muito cedo na minha carreira. E realmente, até eu ter o Romeu, eu falo isso sempre, eu era um cara muito egocêntrico. Eu era um cara muito focado na minha carreira. Eu queria só conquistar, conquistar, ter o reconhecimento e criar. O único foco era esse, era a minha carreira, meu nome, o que eu tava criando. Mas quando o Romeu chegou na minha vida, nossa, foi uma mudança muito radical nesse sentido. Muito. É uma grande sabedoria isso, na verdade, você entender que não é sobre você as coisas. E eu falo isso bastante, que se você acha o seu propósito, você acha uma coisa que te dá prazer e essa coisa só traz benefício pra você, não é o seu propósito. Não é o que Deus separou pra você. Porque o propósito, ele só vale quando a outra pessoa precisa que você faça aquilo. Deus mandou tu dar uma indireta pra mim, não mandou não? Isso foi o recado de Jesus pra mim, não? Ele falou aqui rapidinho. Falou pra ele. Ele falou no ponto. Falou pra autoestima. É porque eu não conhecia a Suzana, eu conheci Rafa, 20. Fazia malhação, tô brincando. Rafa é maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Vocês são maravilhosos. Agora, você é um cara bastante malhado. Eu tenho curiosidade sobre você. Será que eu posso te dar dúvidas sobre academia? Academia. Sobre academia num quadro maravilhoso chamado Malhado ou Molhado. Marcos Mion, maravilhoso. Você prefere treinar em grupo ou só você e seu personal? Nunca treinei em grupo. Nunca treinou em grupo. Não, eu sou um cara focado. Eu já treinei em grupo. Dispersa. Ah, alguém deixa o peso cair. Isso, tem que pegar com a boca. É difícil, é difícil. Não pode pegar o peso com a boca. É complicado. Você é a favor do pré-treino pra durar mais? Ah, sou. Gosto muito de pré-treino. Fundamental. Quase tomo todo dia. Pré-treino? Trinta anos de casado, pré-treino até hoje? Pré-treino. Ué, essa aqui não tá fechando pra mim? Pra sair pra treinar, o pré-treino é bom, né? Caraca, isso que falta. Falta pré-treino na minha série. Você tem que botar pré-treino. É fundamental. Começa a formigar o bigode, formiga aqui um pouco a barba, o coração tacaraca, tacaraca, tacaraca. Tem preguiça de pré-treino. E a perna começa a ficar assim, ó, dando uns tremelique. Aí sem... Pode ser dengue, mas também pode ser pré-treino. Pode ser um infarto, né? Não, mas aí o que acontece é que quando você entra pra treinar, você quer devorar os pesos. Isso que tá faltando. É isso, Brasil. É arroz de pré-treino. Caraca. Apimentar um casamento com pré-treino. Rafa, pré-treino. Rafa, eu vou chegar hoje, eu não vou esperar nem na portaria do condomínio. As galera todas assistiam, deu pré-treino, o Mion pediu, e aí eu faço mais um filho. Então, assim, eu comecei a levar isso tão a sério na minha adolescência, em que eu comecei a não prestar atenção no colégio. E aí uma professora, na verdade, a moça do SOI, né? Aquele serviço de orientação educacional. Falei pra minha mãe, bota esse garoto no teatro, porque ele é muito criativo. Eu fiz uma merda, uma vez eu joguei bolo num professor de geografia no meio da aula, pra ser engraçado. Puxo fogo no professor pra brincar. Não, o apelido dele era Fimose, ele não sabia. Eu falei, fala Fimose! E aí joguei um bolo na cara dele. Imagina a aparência que ele não tinha. E aí eu fui pra coordenação, falei, bom, você expulso que eu já tinha feito. Essa era décima merda, naquele semestre que eu já tinha feito. Eu era do mal, eu era assim, eu vou pro inferno de tobogã de braço cruzado. Aí, vou assim, ó, vou descer assim, ó, reto. O demônio vai falar assim, passa, 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 passa. Sabe quem vai contigo pro inferno? Quem? Iva, uma galera, amor. Não, tá, ok. Não, esse já tá, já tá. Aí, esse, porra, aí. Primeiro lote do que vendeu, tá. E chegou lá, enfim, com a rola fazendo assim. Aí, o que acontece? Mas aí, eu fiz essa merda no qual é? Eu joguei bolo no professor de geografia. Aí o professor de geografia me mandou pra coordenação. Agora você é expulso. O diretor falou assim, você é um merda. Você viu o que você fez? Não sei o quê. Eu falei, tem ideia do que quer viver numa família, hein? Que o pai é alcoólatra e bate na mãe. Era mentira. Aí, passou uma semana, eu tô na sala, o coordenador. Leandro, coordenação. Aí eu decidi, tá, meu pai e minha mãe. Foi o tempo que meu pai virou e falou assim, quer dizer, eu filha da puta. Porque eu sou alcoólatra e bato na tua mãe. Mas pegou aquele grampeador antigo desse tamanho, ficando na mesa, varetou em mim. Eu, em vez de sair correndo, falei assim, tô dizendo pra pessoa que ele é agressivo. Aí, fudeu. Caralho. Aí, ali, minha mãe falou, teatro. Porque ele inventa histórias e tal. Eu fui pro teatro com 16 anos e não saí mais. Até hoje, eu continuo fazendo merda. As pessoas ainda pagam pra mim. Caralho, você era muito escrota, cara. Eu era isso que eu fui expulso de três colégios. Mandar no Dola Bela, tá assim, é pai da Fábio de Mello. Não, Dola Bela, tipo, eu fazia bula enquanto ele tava dedado. Eu fazia, pula pirada nele. Você pode mandar na sua mãe, mandar no seu clássico bolinho, o que você quiser. Vem no seu quadro, meu programa, minhas regras. Yeah, adoro. Começando com uma frase, deixa eu ver se eu entendi. Você é uma pessoa mais baladeira, você é mais caseiro. Deixa eu ver se eu entendi. Você tá querendo dizer que eu sou um cara que não tem uma personalidade, que eu não posso escolher onde eu quero ficar na minha casa. Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você tá querendo usar a palavra tolipa, o quê? Pra mostrar que você tem um vocabulário mais rico do que o meu e me deixar meio constrangido, porque eu não faço aquela revista coquetel? Deixa eu ver se eu entendi. Por aqui, você tá confundindo a palavra tolipa com a palavra tolete, já que você baixou o livro da entrevista falando 12 paus, 57 cunhos, com 5 minutos de entrevista. Eu não posso perguntar nada, mas agora, vai pra você? Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você tá usando essas palavras escatológicas, que vai me constrangendo no seu programa, achando que eu sou fiuk? Só pra entender isso. Deixa eu ver se eu entendi. Sabia que se você falar fiuk aqui, o Fabio Gino Oreira tá cantando uma canção chamada Gindo em vez de pai? Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você tá querendo alegar só que o meu pai morreu ou eu não tenho padrinho? Deixa eu ver se eu entendi. Você não sabe como é ter um pai ao cota, uma mãe que bate na gente? Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você é amiga do Leandro Hassum? A gente foi processado 12 vezes. Parabéns. A classificação mudou pra 1500 anos de Cristo. Agora, quantos namorados da Larissa Manoela você já conheceu na Disney? Namorado da Larissa Manoela conheceu na Disney? Três. E ela sempre fala assim, cara, namora beça, né? Eu não cumprimento mais. Já chega e fala, opa, e aí? E, pra não errar. Engraçado que esse parece. É? Todos. É o mesmo formatinho, assim, é foda. Eu não acompanho a vida dela. Não. Vai ter que acompanhar agora, né, amor? A novela é que agora vai ter que acompanhar aí, né, amor? Ela vai pegar a Rafa na novela, né? Vai pegar o Rafa. Ela encontrou comigo há pouco tempo e orlando. Primeira coisa que ela fala, sabe que eu vou pegar o Rafa na novela? Não quero botar a pira, não. Mas ela falou assim. Ele é mágico, né, que ele faz na novela, não é? Mas vai ter negócio de engolir espada? Só pra eu saber. Bom, enfim, vamos lá. Não, amor, tranquilo. Eu sei. Ela falou pra mim que parou com essa parada. Não, não, não. Mas olha só. Você é uma musa. Linda. Ah, obrigada, mulher. Olha, amor. Mulher linda como você. Engraçada. Rica. Puta que pariu. Não quero mais nada na vida. Você queria pegar o pai, né? Porque é a cara. Isso que você... O pai é... Não tem certeza essa parada, não. Porque o João é gato pra cacete. O João é gato. A mãe também é gata. Se o filho puxou, o João tá uma bastrola. Jura, por Deus? Você não vê esse pau do teu sogro? Uma das piróxicas mais bonitas que eu já vi. Mas onde você viu? A gente fez peça junto, eu e o João. Mas por que você viu o pau dele na peça? Porque ele trocava de roupa no meu camarim. E tu ficava manjando o pau do meu sogro? Ah, gente, gente. Quem tem pau pequeno, dá uma comparada. Eita, como é que você tá? Não, tá de boa, assim. Tá tranquilo. Eu passei uma situação uma vez. Posso contar aqui? Ah, por favor. Não, porque eu não quero já trabalhar. O programa é teu. Se quiser, manda tomar no cu, agora sai. É de casa vai começar uma e meio de meio. Não, uma vez eu fui fazer um filme e eu tinha uma cena de nu. O filme foi um fracasso, obviamente. Não, mas o filme era... Era um curta. Ué. Só quem fala mal do meu pau sou eu. Você entendeu? Porque eu tenho o lugar de fala. Eu adoro esse termo que você joga. O lugar de fala, de pau pequeno, só eu que posso falar. Mas olha só, eu fui fazer um filme na Bahia e eu ficava nu. E aí tinha uma cena num chuveiro. E aí, quando acabou, corta. E eu lá naquele constrangimento, ainda dei aquela mexida pra ver se ele ficava. Pelo menos pras visitas. Olha só. Ele ia se encolhendo, ele não queria fazer parte do filme. Meu pau não é ator. Ele falou, eu não quero estar nessa cena. E aí, o rapaz do meu lado, o figurante falou assim. Pô, rapaz. Essa água gelada, o pau da gente encolhe. Eu falei, isso aí tá encolhido? Já trabalhou com ele na torraca? Quem? Com ele na torraca? Claro, muitas vezes. Graças a Deus, grande pessoa. Beijo pra você, Ney. Ney, um beijo. Nem te conheço, te tenho intimidade, mas eu sou sua fã. Um beijo enorme. Ney, vem pra cá. Vem pra cá, Ney. Vem. Vem, vem, Ney. Vem, Ney. Raca, mas ele tá vendo tudo, né? Ele assiste aqui, não? É. O quê? No show, ele assiste? Ele assiste o programa. Muito show? Eu não assisto. Você também não assiste? Você não assiste? Não. É sempre assim, a gente não gosta de se ver, né? Marca conteúdo, pessoas que gritam muito. Você gosta de se ver, não? É, você pegou no potinho bom aqui. Pegou no... Delicadelo. E você acha que sempre pode fazer melhor. É, eu sou muito crítico. Você assiste? Não. E de mim assistir? E assim, assiste muito. Ah, meu amor, você é maravilhoso. Também ia falar. Você é muito rápida. Eu gosto de pessoas rápidas, assim, com raciocínio fantástico. Não é difícil de perseguir, mas tá tudo bem. Não, você é incrível. Você é incrível, você é muito rápido. Fizemos uma novela juntos. Fizemos uma... Eu tava falando sobre isso. Como é o nome da novela? Amor à Vida. Amor à Vida. Pensei que era em nome da lei. Um nome super diferente, né? Igual a todas as outras. Agora, você ajudou a construir a história da televisão. Que momentos você vê, hoje em dia, que são diferentes de quando você entrou pra cá? A maneira de fazer novela mudou? Mudou um pouquinho. Eu acompanhei a evolução toda da Globo. Eu e o falecido Armando Bogos. Eu e o Armando conversávamos e sempre dizíamos, puxa, quando a Globo terá uma cenografia igual a que a BBC tem e as interpretações e os assuntos e tudo lá? Agora, a Globo é uma emissora que faz novelas para o mundo. É. Com cenografias fantásticas, interpretações primorosas e assuntos maravilhosos também. E atores como Rafa Witt. Hein? Atores como Rafa Witt. É meu marido. Ah, sim, sim. Eu peguei uma alhaçãozão lá. Seu marido, ele tá lá, ao Witt, né? Eu acho que eu trabalhei com o pai dele. Trabalhou. É, eu trabalhei com todo mundo aqui. Que é bem parecido. Eu fiquei até na dúvida. Falei, o pai ou o filho? Vou no filho, sacanagem, a gente é casado. Que merda. Por que que eu falei? Com o filho, eu tenho certeza que não foi. Foi com o pai mesmo. Foi com o pai. Eles são muito parecidos. Fez o shampoo naquela janela. Quantos anos tem seu marido? Doze. Perdão, doze. Ari, você começou numa época muito distante da tecnologia. Não tinha essa coisa de e-mail, celular. E agora vai ser uma estrela do mundo tecnológico, do mundo digital. Quando é que você descobriu que esse era o universo que te satisfazia? Que te interessava? Na verdade, quando surgiu essa pandemia, eu tenho uma assessoria. Ele falou pra mim, Ari, você tem que colocar sua página no Instagram. Você tem todo o direito, tem que fazer. Você é um ator, tem que estar em evidência. Enfim, e assim foi feito. E deu certo. Deu super certo. Você é um fenômeno nas redes sociais. Você é um sucesso. Isso mudou, por exemplo, na sua época, quando você começou, nas novelas, você não tinha esse termômetro tão imediato nas redes sociais de saber o que faz sucesso e o que não faz. Tinha, não. Era tudo, assim, muito rudimentar. Pode ser o princípio. A começar pelas câmeras. As câmeras tinham um barulho característico pra mudar de lente. Então, quando você estava em plano americano, no geral, tanto que era close, quem conhecia isso muito bem era a falecida Ionara Magalhães. Ela sempre me dizia, quando desce e está lido aqui, pode se preparar que você está em close. E a gente buscava as luzes, as luzes não eram tão aprimoradas, o som não era tão bom como agora. Eram os primórdios da televisão, onde você fazia chuva até com regador. Você aprendeu a fazer aquelas dancinhas no TikTok? Ah, eu aprendi. Aprendi a fazer aquilo com duras penas, hein? Esse é o quadro Lambari. Solta a música. Que é boa a cara, vem quebrar minha cama. Que é boa a cara, vem quebrar minha cama. Que é boa a cara, vem quebrar minha cama. Ari, eu já vi numa entrevista você dizendo que o casamento é uma instituição falida. Menina, você ainda está lendo umas coisas estranhas. Agora, eu não diria isso, não Quando há amor em tudo na vida Tá salvo, tudo tá salvo Desfaço essa observação E Rafa, eu te amo, nunca falo que eu te amo aqui Mas eu te amo muito Muito obrigado, igualmente Também te amo muito É, obrigado, igualmente Tem algum medo? Eu tenho medo, como todo mundo Nossa, e como tenho medo? Medo das coisas, medo de Quando eu não domino Uma determinada coisa Eu sinto muito medo Como todo ser humano Eu sou igual a todo mundo Eu respeito a todos indistintamente Seja em que sentido for Isso veio da minha educação Minha mãe me educou, meus pais, meu pai Eu fui muito bem educado Quando era criança E uma das coisas essenciais que eu carrego Pra minha vida toda Foi o que eles me disseram Que a liberdade da gente termina Quando começa o domínio do outro Pode crer Maravilhoso O seu circo é mais tradicional Ou ousado como o circo de soleil Olha, a ocasião Porque ninguém Se eu fizesse Ninguém trabalha sozinho Num picadeiro, né? Sim Então, às vezes, ele pode ser tradicional Mas às vezes pode ser o circo de soleil Pois não Depende de Depende do público Depende do público Isso E depende de parcerias E desculpe perguntar isso Mas o seu O seu picadeiro Ele fica sempre armado? O meu brigadeiro Não, o picadeiro fica armado? Ah, o picadeiro fica armado? Não, não fica permanentemente armado Porque a função começa às 20 horas Antes, durante as funções, sim Durante as funções Tem picadeiro armado O picadeiro tá lá Você curte ser anunciado Pelo locutor do circo Ou entra direto e faz teu número? O anúncio é importante, né? Alô, alô Vai começar Maravilhoso Chorosa lona Ou se apresenta tranquilamente Num céu aberto? Aqui Céu aberto Vamos fazer nosso circo ou não? Tem que ser numa lona É, pode ser uma lona É, e dependendo do horário E das circunstâncias Da geografia do circo Pode ser também ao luar Já teve apresentação de circo ao luar? Meu amor, 88 anos Quem passou pela vida em brancas nuvens Não viveu, não passou Maravilhoso Já foi conferir uma vez Achou que fosse ter uma noite de circo boa Achou que fosse conferir um número bom Chegou na hora Era puro ilusionismo É Cê fica imaginando Imaginando um grande número E aí é Marcos Frota Não é nada Aí vai pra casa Lamentando o dinheiro da entrada Já foi Acender O pavio O seu pavio E o homem bala Infelizmente não subiu Não me recordo disso não Mas deve ter acontecido Agora já tô me lembrando Vai não dizer que eu sou Você vai dizer Ah, ele é o bambam Ele nunca acendeu o pavio Acendeu o pavio E depois apagou Não, não Aconteceu sim Já aconteceu, claro Aliás Acredito que com muita gente também É, Rafa É uma loucura isso Contorcionismo Fazem contorcionismo na hora do show? Faz tudo pra agradar? Contorcionismo Contorcionismo até que é interessante É, pode ser Pior pro dia seguinte, né? Porque Quem tem problema no ciático Coisa parecida É verdade Não pode fazer esse número Como é que eu Deus, como é que eu pergunto isso Pra o senhor Ari Fontoura? O senhor É Em casa Normal O senhor ainda Descabela o palhaço? Descabela o palhaço? Sabe sozinho? Sabe o que é essa expressão? Olha, minha filha Não dá pra descartar Essa possibilidade, não Você já fez cena de porrada? Tomou um tapão? Deu um tapão? Porrada? É Eu acho que o que mais apanhei Na Rede Globo De novela Eu bati e levei, né? Eu dei muita porrada Bate de mim? Credo Ah, só um pouquinho Esse é o quadro Fala aqui pra minha cara Nós vamos continuar essa cena Forjando aquelas brigas de novela De tapa na cara Que podem evoluir pra um gancho Pra um cuecão Ui Então vamos continuar a entrevista Como é que você cuida Da sua alimentação? Ai Não te interessa? Ai, que rápida porra Você não tem nenhum tipo de dieta Restreta Tenho como nabo Você disse nabo Eu disse nabo Porra Caralho, dois seguidos Entendi Vaca Você não pode me ofender Assim Machucou Você quebrou o meu dente Vou chamar o Caruso Você não vai chamar o Caruso Porque eu não vou permitir Não pega no meu peito Eu não gosto Você tirou o leite Eu estava lamentando Ainda Ainda Você lamenta Eu posso lamentar até a hora que eu quiser Ai Aqui não Desculpa Isso Olha Isso é golpe baixo Eu era virgem Era Era Eu agora vou retribuir Tudo o que fez comigo Ai Vamos sentar Vamos sim Maravilhosa Minutinho Jesus Gente, Jesus Meu Deus Tomei uma dedada Do nada Ai Sedentarismo Nossa Falaram assim Vai se divertir Mas eu amei Gente Eu tomei uma dedada Que isso Tava a Disney É uma Disneylândia É isso Você é de uma família De imigrante E é caçula Você tem pai italiano Sim Mãe portuguesa Sim A sua família Era um ambiente Alegre Ou era com o ambiente Da casa da Maria Até que era mais severo Olha A minha família Era uma família alegre Era família alegre Cada um Tinha um jeito De se exercer De se comportar Mas quando a gente Se juntava Era bonito Era bonito Brigas Na Itália Sim, brigas Lá em casa É a educação da briga Tipo Porra Essa toalha Eu te amo Vai com Deus Normal Não Não, lá não tinha isso Mas a minha nona Que eu chamava de nona Colocava aquela gente Na mesa Aquelas 14 pessoas Todo dia Almoçavam E jantavam E ela fazia comida E ela ficava assim Olhando Com o talher Pra ver quem é Que tinha acabado Quando acabava Ela Imediatamente Colocava Tá saindo Eu sei Ai, tá gostando É o meu jeito Tá vendo O que a gente faz Aqui Tá bem que eu vim Comportada Porque senão Também tava Tudo pra fora É o meu talel Mas enfim Aí ela ficava Lá com a colherzinha E a hora Que alguém Parava de comer Ela logo Colocava E ela morreu Há pouco tempo E foi muito divertido Digamos Não a morte Mas a forma Como ela Como ela Resolveu Ela pegou Se enfiou na cama E falou assim Eu quero morrer E morreu? Não, né? Porque ela tinha Uma saúde de ferro E viveu mais 72 anos A minha família Quando descia Perguntavam pra ela Assim Já morreu hoje? Ela ainda não Ainda não E ela Entendeu? Mas demorou Uns quatro anos Mas ela resolveu Ela não tinha mais Nada o que fazer Na vida dela E a vida Pra ela Ela tinha acabado Sabe? Eu tenho um amigo meu Queiroga Que a avó dele Também Ela sentia que ia morrer E ela chegou Numa cachoeira E falou Estou indo E mergulhou E todo mundo Começou a chorar E se despedir E ela levantou E almoçou E não morreu até hoje Tá viva até hoje E a gente Preparado, querida A gente tava preparado Pra senhora Agora você pode mandar Na sua vida Mas esse é meu programa Esse é o quadro Meu programa Minhas regras Segurando um tesãozinho Enrustido Eu não sei fazer isso Gente, aqui Na frente das pessoas Eu na verdade Me caguei Mas Ai Você tem alguma Pode fazer assim Com penetrada Como todo mundo Vai entender Que eu estou Com tesão Com penetrada Eu Com penetrada Ai meu Deus Tá Eu achei que fosse penetrada Mas pode, pode Lógico Com penetrada Você tem alguma técnica Para decorar texto Vômito É vômito? Não Ah, você teve um orgasmo É Ai gente, eu fiz ela ter um orgasmo Tô super feliz E agora fazendo sim Com a cabeça O tempo todo Você tem alguma inimizade Na casa? Não Líria, você consome algum tipo de droga? Não Obrigada E agora Acabando de ver Uma pessoa Que acabou de tirar a calça Você Você gosta de assistir Você gosta de assistir O trabalho dos seus colegas? Ah, eu Eu gosto de assistir Quer dizer Opa Nossa É, mas Nossa Senhora, hein Não, eu acho bom Eu acho Eu acho Eu admiro Qual que é a pergunta Agora Liderando uma greve Você Que é uma pessoa Que pode fazer o que você quiser Você prefere Casa Ou apartamento? Eu prefiro casa E você sempre Morou em casa? Não Sempre moro em apartamento Pequeno, apertado Então como é que você Prefere uma casa? Porque quando a gente mora em casa A gente vê o quanto o apartamento A gente era pequeno E apertado E agora Acalmando uma criança Tá fazendo alguma Felipe, só um minutinho Eu vou começar um quadro agora Felipe, um minutinho Que eu vou começar um quadro agora Se daí É, sai Eu quero falar com você Tá? Por favor Você é uma pessoa que se dá bem Desce, Bartolomeu Você se tá bem com seus vizinhos? Não, eu não tenho problema Ela não falou que não é pra subir aí? Sai daí, ô criança É minha filha, tá? Foda-se Ah, tá, lógico Pode educar Vai, ô Ela gosta da pepa? Ela gosta Ela tá chorando muito Vai lá Põe na televisão Não, não é smart É uma televisão que só tem Só tem dois canais Tudo bem, né? Tudo bem Não tem problema Ela tá acostumada, né? Se vira Vou chamar esse Pá com o ânion de luz É Vai Fugido de um pirocodrone Fugido É Oi, meu Deus Você Ai Você Eu vou ficar atrás desse negócio aqui, ó Vai Você alguma vez já foi Mas ele voa, né? Ele voa Algum fó Nossa Tudo isso Você aproveitou, né? Foi Danada Olha, ela tá aproveitando Pior é que eu não posso fazer isso Porque eu sou uma atriz de categoria Ah, aproveita, minha filha Tá atrás de você, Lilia Tá atrás de você Agora, você faz críticas Bastante severas no seu programa Mas será que você conseguiria justificar pratos muito escrutas? É o Master Blef! É Vamos ver Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Isso é um aligo De alho negro Com Por cima de um pó de carvão ativado E são umas pequenas lâminas de ouro Que fazem os pontinhos Que parecem amendoim É ouro Comestível Esse concorre não deu Próximo Choclitos 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 Também é uma tradição latino-americana Essa já é típica do sul do México São os milhos carbonizados Que a gente faz na brasa de uma árvore muito específica Que só nasce nessa região Depois queima Faz um poço na areia Na praia Enfia a brasa Coloca os choclitos Tampa Deixa um mês Primeiro queima Depois fermenta Aí você serve a parte com Você precisa servir com a forma Porque você não lembra nem fudendo Que isso era um milho Então você precisa lembrar o cliente Que isso era Alguma vez foi o milho Aí você abre tudo E dentro O milho não tá mais Mas dentro Tem uma lesma Que morava Ela morava no milho Que essa é uma iguaria Você come Aí se você acha que é a maconha Que te faz voar Você não come Essa mesmo Você fuma amor Depois disso aí Isso aí eu quero depois Pra poder viver Continuar minha vida normal E esse? Ah, esse? Esse não sei Mas eu quero experimentar Vamos fazer agora Uma conversa Então eu também falo Várias línguas Menos o português Olha que coisa louca Então eu vou te fazer Uma pergunta numa língua Depois você responde numa outra Eu pergunto numa outra Você responde numa outra Eu não te pergunto nada Você não responde Porque o jogo não tá rolando E por aí a gente vai Mas vamos aqui vivendo Tá bom Até a gente terminar Na terapia Com um pouco de remédio Então por exemplo What kind of animals do you have? Eu tenho dois cachorros Ojos e uma gata E quais são os lombres? Ah, the dogs Both of them One is called Gaucho And the other one is called Rex And the cat's name is Gloria E qual eles são dotados Os lombres? Eles são adoptados Viralata Você fala como em espanhol? Viralatas 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 Perguntou pra mim Como é que fala o negócio espanhol É, não lembro o que chama And, ah, do you, do you, do you, did you have the animals before that you son, no, the two five, the two daughters, sorry, that you have the, the two, no, no, they were adopted, no, eles, elas, no, eles foram adotados depois, a Francesca adotou Rex, quando ela tinha 4, 5 anos no Paraná Quem é Francesca? A minha filha Ah, aqui é Francesca Maidota Preciso falar uma coisa Quando eu vou pra Buenos Aires As pessoas me perguntam se eu sou paraguaia Porque eu já perdi o acento portênio Como você pode ver Você perdeu uma maravilhosa E já não tenho com mais nenhum acento Pode perceber que eu falo português Mas você fala muito bem português Mas eu amo que você fala Eu te liguei e você falou Tá, tá, quase desmaiei porque vi que você estava ligando E agora estou super feliz Eu amo esse sotaque assim É super chique, né Tem sempre um brocheto com brocheto Eu amo É maravilhoso Agora você é uma Argentina de família italiana Sim Era aquela família que se reunia em torno da mesa E brigava com uma minha que brigava E nem se reunia Gritava, fazia barulho Sim, era aquela, sim E dessa coisa de se reunir em torno da mesa Você começou a ter o gosto pela culinária Ou eu falei uma grande meta que pode acontecer também Não, foi assim Eu comecei porque as minhas avós eram super cozinheiras E cozinhávamos Matávamos os bichinhos, os coelhos, as galinhas Colhíamos os legumes Fazíamos o molho de tomate Amassávamos o rinhoque, a ravioli Assassinas Pega dentro Coelho, era meu coelho Já admira, como se chama estimação? Estimação Era meu coelho De estimacion Como você fala estimação? Meu coelho? Não sei, não me fala o fruto espanhol Em espanhol, estimacione Em inglês, estimation Em italiano, estimacione Você sabe que depois que você saiu da band O SBT queria contratar você para o remake da novela Carrocella? Nossa, não me ofereceram Para fazer professora Helena Teria gostado Faria Você defende muito o consumo consciente Uhum Ok? Ok Posso mudar de assunto só para falar com o que você defende? E a gente tem uma belíssima bandeira aí? Pode Então vamos lá Você tem muitos seguidores Está na hora de perder seu quadro Está com fone? Ah, eu quero perder seguidores O que acha do Fogaça? Não tem nenhuma virtude Qual a sensação de comer a comida aqui da Globo? É um nojo É horrível O cheiro é horrível A sensação é horrível Horrível É muito, muito ruim mesmo Você sabe Você bagou as pessoas, menina Você bagou as pessoas às vezes Qual o seu real motivo por ter saído da band? Pessoas chatas A gente já sabia Pessoas chatas, programações piores O que não pode faltar na sua cozinha? A metralhadora Comente sobre mestre do sabor Precisa acabar É muito destrutivo Sim É o que eu digo aqui na casa há muitos anos Do que você tem medo? A tatá Tata Werneck Obrigada Agora falou sobre tudo Chegou a hora de falar Sobre algo muito importante Sim Que é? Que é Você Poxa, era sexo Ah Então vamos